Olá, meninas! Hoje eu decidi fazer um vlog pra vocês, tá? Relacionado a casamento. Eu e o Manoel, a gente vai fazer as fotos pré-casamento hoje. Eu tô super ansiosa porque a gente nunca... Eu e ele, a gente nunca fez, assim, fotos juntos, né? Eu sempre, eu tiro foto, eu faço, né? Então, ele vai junto comigo. A gente vai mais a fotógrafa, mais um fotógrafo. São dois fotógrafos numa chácara. A minha sogra vai também pra ajudar, né? A filmar, porque a gente quer levar o nosso cachorro, o Buggy, pra quem não conhece, né? Então, vai dar um pouquinho de trabalho, mas acho que vai ficar legal. Eu acordei, não. Acordei, era sete e pouquinho. Fiz maquiagem, arrumei minhas coisas, tomei café agora. Acabei de tomar café, agora já são nove horas. E eu tô só esperando ele chegar. E é isso, meninas. Eu vou gravando mais pra vocês depois. Eu vou dar uma geral aqui na cozinha agora, porque a minha mãe saiu pra ir no médico. Então, e eu vou dar uma geral aqui agora. Depois eu gravo mais. Beijo. Até mais. A gente tá indo... A gente parou no posto agora abastecer. E eu tenho que filmar, sim, porque o meu noivo não é muito de câmera, essas coisas, né? Eu já falei pra vocês. Mas, a gente tá no posto, abastecendo. E é isso aí. Depois a gente conversa muito. Beijo. E é isso aí. E é isso aí. Se o bordo não tivesse aqui, eu poderia ir tampando, né, mãe? Depois eu poderia ir pegar no colo ainda. Ai, que dó. Vai, menina. A gente vai fazer alguma coisa aqui. A gente vai fazer alguma coisa aqui. A gente vai fazer alguma coisa aqui. Olha o beijo. Beijo de novo, que não saiu. Não saiu, não saiu. Não. Vai, o beijo. Olha pra ela, filho. Como a primeira vez, você olhou ela. Eu tô tentando relaxar ele, né? Esse bordo não tá querendo colaborar. Aí fica olhando um pro outro agora. Isso. Opa! 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 Eu vou fazer a foto com os celulógios. É o trabalho errado. Pode ir a... Deixa eu ver a aliança aqui. Fazer uma foto e já... Deixa eu ver. É, fica de uma forma vocês dois de mão dada que aparecem a aliança. Mais aproveitada? É. Tá acabando a bateria, Pana. Levanta os braços agora, Pana. É. Mas tem que ser bom em tudo. Tem que ser bom em tudo lá no chão. Mata! Mata! Deixa eu me preparar. Vamos derrubar ele já. Deixa eu me preparar. Você pega pela cintura e levanta. Pela cintura. Vai. Tá em três, tá parecendo o seu corpo. É. Vai voar? Pula ali, amor. Não é pra cair na piscina. É só pra voar. Mas pula ali, vai se corregar? Não, vai. Não, vai. Deu três, gente. Ah, descida? Não é pra cair, isso? É, dá pra cair na piscina. Mas não é. Não, mas não é depois. Depois não. Não é pra se morar. Vai, só. Anda, meu. Como é que eu vou pular aqui? Pula, sobe aí na piscina. Assim, ó. Acha que ele ia pular de verdade. Vai, tem uma foto sua já pulando, vai. Fala pra dele. Vai, pula os dois. Ah, eu sabia que a família ia cair. Tenho certeza. Ah, mas ficou legal. Vai, agora vamos fazer com você dentro da água mesmo. Agora vai, vamos parar aí. Não, 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 não. Daqui a pouco o buggy entra na piscina. Eu quero que ele fique sentado. E eu falei, vai sentar, ficou os dois de lá. Vai sentar dentro da água. É muito fundo aí? Não, olha aí, ó. É pra sentar. Vamos olhar o short, né? Tem certeza? Não, não. Aí, ó. Tá muito gelado. Tá logo. Óbvio, óbvio. Eu não gosto de água gelada. Pode que eu faça a molha. Vai logo. Vou olhar o meu mundo. Ai! Nossa, que água gelada. Vai. Olhando um pro outro. Tá gelada, hein? Eu acabei de chegar em casa agora. É duas horas da tarde. Eu tô morrendo de fome. E... Acabada. Muito calor. Agora eu vou comer. Que... Ainda tenho que ir na... Uma hora fazer a lista de presentes hoje. Tô muito cansada. Mas é isso. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo. E até a próxima. Um beijo.